Música Filho de Justino Emílio e Maria de Lourdes Medeiros Silva, ele é natural de Juiz de Fora e ainda muito jovem, sentiu em seu coração um chamado de Deus, ser padre. Em dezembro de 2011, recebeu uma nova missão, foi nomeado pelo Papa Bento XVI para ser Bispo Auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Conheça mais de perto a vida e a história de Dom João Justino, o entrevistado do programa Retratos de hoje. Música Bom, João Justino, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV Horizonte, no programa Retratos. Boa noite, é um prazer, Flávio, estar aqui com você, nesse programa da TV Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom, Justino, o Beato João Paulo II dizia que toda vocação sacerdotal é um grande mistério, um dom que supera infinitamente o homem. Como que surgiu essa vocação para o senhor? É um grande mistério. A vocação, acredito, quando revejo a minha história, ela surgiu exatamente da minha inserção na minha comunidade de origem. Eu sou de uma família de cinco filhos e eu sou o quarto desses filhos. E meus pais, católicos, me conduziram para a catequese, para a catequese de primeira eucaristia. E foi exatamente nesse período que eu comecei a participar da catequese, das celebrações de missa, missa de criança. Eu tinha nesta faixa de oito, sete, oito anos. Fiz a primeira eucaristia com nove anos. Naquele momento eu comecei a me encantar pelas coisas da igreja. E logo me tornei coroinha. O meu primeiro serviço na igreja foi fazer leituras na missa de crianças. E isso foi uma experiência que me marcou, já no início, naquela etapa da infância. E que, de algum modo, apontou uma direção que na adolescência se firmou e com 17 anos eu fui para o seminário. Teve algum momento, algum despertar que o levou para o seminário? Sim, esse despertar foi muito forte no ano de 1983, que foi no Brasil o ano vocacional. Toda a igreja do Brasil celebrou naquele ano de 1983 o ano vocacional. Isso fez com que a arquidiocese de Juiz de Fora, de onde eu vim, organizasse muitos encontros, atividades vocacionais para o despertar vocacional. E aquele foi um momento muito intenso. De fato, eu entrei para o seminário no início de 84. E já tinha algum membro da família religioso? Não. Na família não tinha nenhum membro religioso. Nem na família de meu pai, nem na família de minha mãe. Mas é curioso que depois que eu fui para o seminário e fui ordenado padre, em 1992, o meu irmão mais velho, que é casado, tem filhos, e que já tinha uma participação ativa na sua comunidade paroquial, na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, Diocese Nova Friburgo, ele iniciou um processo de formação em vista do diaconato permanente. E foi ordenado diácono permanente. Hoje ele tem uma atuação ainda mais expressiva lá na diocese. E como que os pais receberam a notícia da sua vocação, do seu interesse de entrar para o seminário? Quando eu tinha, portanto, nessa faixa de 16 anos e pensava em ir para o seminário, foi, eu acredito, e avaliou uma atitude muito madura dos meus pais. Eles evitavam dizer qualquer coisa que pudesse ser para impedir ou para incentivar. E uma coisa que ficou muito marcada para mim nessa atitude foi que o dia mesmo que eu fui para o seminário, eu fui sozinho. Eu despedi dos meus pais, fui para o ponto de ônibus da minha cidade, peguei o ônibus e fui para o seminário. E eles não me levaram ao seminário, como acontece com diversas famílias. Não é como todas levem, mas às vezes a família faz quase que um ritual. A comunidade, minha comunidade de origem, organizou despedidas, estava indo para o seminário, mas os meus pais e meus irmãos ficaram quase que neutros. Talvez foi uma significância para o momento. Foi, exato. E foi muito importante. De fato, logo em seguida, à medida em que ficou bem nítido para eles que aquilo era algo que eu desejava mesmo, eles tiveram uma atuação muito importante, mas sempre discreta nesse sentido. D. Justino, em relação ao senhor cresceu, pelo que o senhor disse, nesse seio familiar ligado à igreja. A mãe do senhor foi catequista, com a atuação na comunidade. Qual é a importância disso para o desenvolvimento da criança, do jovem? Sim, eu diria que a experiência da família preocupada com a educação da fé de seus filhos, esse é o primeiro passo. Porque a fé é educada, o ambiente religioso, familiar, é que vai ser uma espécie de humus da vocação. Sim. E de todas as vocações, na verdade. E as famílias devem não apenas batizar seus filhos para dizer que... Cumpriu um ritual. Cumpriu um ritual e apontaram a fé católica ou a fé cristã, mas devem criar espaços de participação. E isso eu vejo, de um modo geral, nas famílias. Não é garantia que os pais participando, os filhos também, venham a participar. Mas é um testemunho que fica registrado. Em relação a isso, D. Justino, o senhor acha que hoje em dia nós vivemos problemas sociais muito sérios, de desintegração de alguns conceitos, de alguns valores. Talvez não seja a razão, ou uma das razões, esses dois pilares, a família e a religiosidade? A falta desses pilares? Sim. Eu reconheço que, e concordo com você, que fracassando a família, fracassando a experiência da fé, a pessoa, sobretudo o adolescente e o jovem, tem dois referenciais de menos, que são referenciais muito fortes e muito significativos para a estruturação da personalidade e para a definição de valores e direções da vida... Para o restante da vida. Para o restante da vida. O senhor enxerga alguma medida para que a gente possa enxergar uma atitude, para que a gente volte a resgatar mais esses valores da família, do valor da família, e também da família com a religião, com a vida em comunidade religiosa? Eu diria que é uma medida muito importante do ponto de vista da igreja. As nossas comunidades, na valorização das famílias, devem fundamentalmente apoiar as diferentes iniciativas que visam a defesa dessa realidade fundamental, como nós já dissemos, para o ser humano, que é a família. É verdade que são muitos hoje os fatores que ameaçam a família e nós não vamos conseguir proteger a família, mas é preciso trabalhar numa perspectiva de educar as pessoas, os casais, os pais, as mães, para que, lidando com essa diversidade de fatores que ameaçam a família, tenham condições de se posicionar em prol de valores que são verdadeiramente cristãos. Mas, Justino, e, bom, aí o senhor foi com 16 e 17 anos para o seminário. E como é que foi a vida do seminário? A vida do seminário, tenho muito boas recordações. Fui para o seminário Santo Antônio de Juiz de Fora, o seminário arquidiocesano. E um dos meus primeiros formadores foi exatamente Dom Valmor. Queria destacar isso neste momento. Quando fui para o seminário, ele era membro da equipe de formação. Mais tarde, ele se tornou reitor no ano de 1989. Eu fiquei no seminário de 84 a 92. Nesse período, fiz um último ano do ensino médio. Depois, quatro anos, foi o período de fazer a filosofia. E depois, mais quatro, a teologia. Então, nove anos eu fiquei no seminário. Foi um período de muita vitalidade na vida da igreja. Era um período em que o pós-conferência de Puebla, foi em 79, tinha na década, metade da década de 80, toda a efervescência da teologia da libertação, uma série de questões e conflitos. Nós tínhamos muitos sonhos para a vida de padre na igreja, o nosso ministério. Eu fiz uma experiência que me marcou muito nesse período, que na passagem da filosofia para a teologia, nosso curso funcionava numa faculdade, e tínhamos as aulas de filosofia num seminário e de pedagogia, o curso de pedagogia numa faculdade. Então, terminou no meio do ano de 1988. No segundo semestre de 1988, eu fui viver numa casinha muito simples, numa comunidade bastante pobre. Eu e um outro seminarista fizemos uma experiência de inserção. Era o grande sonho da época, quer dizer, o padre no meio do povo. Era a paróquia em que Dom Valmor era pároco. E foi uma experiência muito significativa. Foram cinco meses de trabalho, de trabalho externo, de moradia lá. Vivíamos na casa, fazíamos a comida, limpávamos a casa, visitávamos os pobres. Isso foi muito forte. Eu vou querer que o senhor nos conte, no próximo bloco, o quão foi importante, a senhora já disse que foi muito importante essa experiência, mas o que ela marcou na vida do senhor e o que ela reflete hoje na vida do senhor como um bispo auxiliar aqui em Belo Horizonte. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Música 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 Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje conhecendo um pouco mais da vida do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Justino. Então, João, nós falávamos dessa experiência no seminário. Foi realmente a mais marcante nesse período de vida do senhor? É, eu não diria que tenha sido a mais marcante, mas foi uma experiência muito especial esta de inserção em uma comunidade mais pobre. Quando falo inserção, me refiro ao fato de que fomos morar lá. De fato, né? E fazer o trabalho lá. Depois, essa experiência foi concluída e retornamos ao seminário para continuar a teologia. E o que ela trouxe desse aprendizado prático para o desenvolvimento da carreira sacerdotal para o senhor? Olhando passados já mais de 20 anos dessa experiência, eu diria que uma coisa muito importante foi esse dado de que o padre diocesano, sobretudo, precisa estar inserido no meio do povo. Sim. E essa inserção certamente não se dá exclusivamente pelo fato de morar ali, mas tem que escolher o povo. A vocação do padre diocesano é uma vocação que significa escolher o povo, no sentido de que nós estamos a serviço da igreja, desse povo fiel, e temos que estar disponíveis. De fato, é um grande aprendizado. E outras histórias de seminário, o senhor tem boas lembranças desse período? Tenho muitas boas lembranças. O tempo do seminário foi um tempo muito forte, marcou muito a minha vida. Eu sempre tive, por estilo pessoal, assim, de viver as coisas muito inteiramente, né? Então, eu fui um seminarista em que participei de tudo dentro do seminário. E todos os momentos. Nosso seminário viveu muitas mudanças, inclusive propostas pela equipe. Novo Amor ajudou a remodelar a formação em nosso seminário. E a ênfase era na vida das comunidades. Os grupos eram menores. E com uma série de programas novos, como inserção dos leigos que vieram estudar conosco. Homens e mulheres, leigos e leigas. A realização dos encontros de família em nosso seminário. As festas de Santo Antônio com as gincanas, com participação de muitos jovens. Trazer o seminário mais perto da comunidade. Os seminários de hoje e fora tornou-se, sem dúvida, uma referência nesse sentido de um seminário bastante integrado com a comunidade local. E eu estava no meio disso tudo, como seminarista, ajudando, atuando, sonhando com as coisas. O senhor chegou a ser reitor do seminário? Sim. Nesse mesmo seminário, eu terminei os meus estudos e a formação. Fui ordenado em 92. E o bispo de então me indicou para trabalhar com a comunidade vocacional, o centro vocacional que seria aberto na paróquia de Benfica. Que é esta paróquia onde trabalhava Dom Valmoro, Dom Eduardo, Padre Dondes e Padre Sávio. O senhor acha que essa vivência que o senhor teve como seminarista, tão atuante, foi também fundamental para que o senhor voltasse como reitor? Sim, foi fundamental. Eu comecei como formador do centro vocacional por dois anos e meio. Depois interrompi por dois anos para os estudos em Roma. Quando retornei, vim para o seminário e assumi logo a função de vice-reitor por um período de quase sete anos. E depois, como reitor, mais oito anos. Até a minha nomeação, eu era reitor do seminário de juiz de fora. Vamos voltar um pouquinho. Dom Justino, em 13 de dezembro de 92, o senhor foi ordenado padre. Qual que é a lembrança que o senhor tem desse dia? Muitas lembranças, né? Uma delas, me recordo, por exemplo, que no dia 13 era um domingo. Eu escolhi esse domingo, era normal fazer as ordenações no final de ano, mas também pedi que fosse dia 13 porque era o aniversário de meu pai. De modo que agora eu vou fazer esse ano 20 anos de padre e meu pai vai completar 82 anos. Então, todos os anos, desde que foi ordenado, celebramos o aniversário de natalício dele e o meu de ordenação. E naquele dia, naquele domingo, eu fiquei em casa, no seminário, pela manhã, para me preparar. A ordenação foi à tarde. E fui para a capela, queria rezar, levantei cedo para a capela rezar. E ali eu vivi uma experiência muito forte, assim, de emoção, de recordar todo o caminho que tinha feito, desde que saí da família, do seminário, chorei muito na capela e tudo. E depois fui para a minha casa, almoçar, e fomos com meus pais para a catedral, para a porta da catedral, para receber cada convidado. Então, eu me emocionava muito à medida que chegava as pessoas. Mas isso tudo se repetiu agora na ordenação de bispo também, não é? Mas ainda na ordenação de padre, o momento de entrega, o ritual, ele é muito emocionante, não é? Sim, muito forte. E deve ser muito marcante também para a família. Sim. Eu escolhi, talvez algo que hoje não seja muito considerado litúrgico, não é? Mas eu, como diácono que era, eu escolhi e combinei com o bispo, que eu gostaria de cantar o salmo de meditação. E escolhi o texto, um canto que, na verdade, mescla textos do profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, com estrofes do apóstolo Paulo. Então, o padre a mim, o vô, me mandou e falou, você não vai aguentar cantar no início da celebração. Eu falei, olha, vamos, se eu não aguentar, eu continuo, mas eu quero cantar. Mas isso pela emoção. E na hora eu cantei, tranquilo, eu estava tocado, emocionado, mas cantei e aquilo foi um momento muito forte, porque era a minha oração naquele momento, além dos outros momentos todos, que eu estava lá, né, respondendo, sim, quero, aceito, prometo. O senhor citou, né, o senhor gosta de cantar, é um hábito? Gosto de cantar, mas preciso ser educado para cantar. Eu tenho, eu nunca tive, assim, a decisão de estudar música, canto, sobretudo. Então, mas gosto muito de cantar, aprecio muito a música, a música litúrgica. E para o canto litúrgico, às vezes, para alguma coisa que, algum canto presidencial, eu padeço um pouquinho, um pouco de aperto, né? É, Dom João, e depois da ordenação, o senhor continuou em Juiz de Fora? Continuei em Juiz de Fora, ligado ao seminário. Foi uma opção? A nomeação do bispo, né? Sim, mas, na verdade, assim, foi um... Em função da nomeação, o senhor se sentiu satisfeito por isso, de continuar na cidade? Sim, sim. Eu fiz todo o seminário em Juiz de Fora, sou de lá, e pertenço àquela... Ela que pertencia, né? Àquela arquidiocese até a nomeação episcopal. E quando fui ordenado, o bispo da época, Dom Clóvis Pryner, disse, não, quero que você fique aqui na cidade, nesta paróquia, ligado ao seminário. E foi o primeiro trabalho, e assim foi. Eu reconheço, e as pessoas que conhecem a minha história sabem, poderão concordar comigo. Eu fui muito privilegiado, porque, ao ser nomeado para trabalhar na equipe do seminário, eu era um jovem padre, de 26 anos, iniciando, e eram padres que atuavam na paróquia, no seminário. O padre Valmor, que hoje é o nosso arcebispo, o Dom Eduardo, que atualmente é arcebispo de Sorocaba, o padre Geraldo Dontes, que era, naquele momento, coordenador de pastoral da arquidiocese, o padre José Sávio, que era o coordenador de catequese. Então, eu trabalhava com uma equipe muito competente, muito capaz, que eram os principais líderes da arquidiocese. E eu devo a eles o início do meu ministério, porque com eles eu aprendi muito. O senhor pensava, nesse momento, em se tornar um bispo, na ordenação episcopal, isso passava pela cabeça do senhor? Não, naquele momento eu tinha muito interesse em viver o meu ministério de padre, e, em um certo momento, despertar para a continuidade dos estudos, a arquidiocese, então, de Juiz de Fora, me enviou para Roma para fazer o mestrado em teologia, teologia dogmática. E aí foi uma experiência também muito marcante. Foi a primeira vez que eu saí, literalmente, de casa, porque fui para outro lugar, outro país, distante, tive que ficar lá dois anos direto. Então, foi um período muito forte de aprendizado, de crescimento, de maturidade. Os tempos eram diferentes, os tempos últimos mudaram, as coisas mudaram muito em termos de comunicação, de facilidade de viagem. Então, quando eu fui... As distâncias se encurtaram. Exato, se encurtaram. Em 1995, eu podia ligar para casa uma vez por semana para falar cinco minutos com o telefone público. Em 2003, nós já podíamos falar mais tempo. Sem dúvida. E hoje, você tem toda a facilidade, né? E qual que foi o valor maior que o senhor trouxe desse período em Roma? Muitos valores. Uma experiência muito forte foi conhecer um pouco mais a igreja, porque eu aprendi a ver a igreja com um olhar mais largo, não é? A universidade gregoriana tinha alunos de mais de 100 países, professores de diferentes países. E por Roma passa a igreja do mundo inteiro, de algum modo. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de abrir um pouco os horizontes no pensar a igreja. Às vezes, pensamos exclusivamente a partir da nossa realidade. E esse contato, a escuta, conhecimento de outras realidades, e muitas experiências que aparecem, que são apresentadas, é um lugar, de fato, Roma, um lugar privilegiado para esse aspecto, para conhecer a igreja na sua grande universalidade. Um local de conhecimento. Sim. Bom, e nós vamos dar mais uma pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco o Retratos estará de volta. Não saia daí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. uma pregação do domingo, que era o segundo domingo do advento, o terceiro, não me recordo agora exatamente, mas enfim, o texto era o prólogo de João e tinha esse texto. E rezando esse texto para pregar e vivendo aquele, ainda nem provavelmente estava com a questão que lemos ou vou escolher, mas estava com a nomeação, já tinha aceitado, estava sob o silêncio, o sigilo, aguardando o dia da publicação e rezando aquele texto, me veio, tinha um padre de Juiz de Fora, já falecido, o padre Martinho Gaio, que às vezes encontrava comigo e brincava, falava, seu nome era João, a referência ao texto do Bíblio. E é muito bonito o texto, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio para dar testemunho da luz, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, rezando esse texto, eu escolhi esse lema e dali comecei a inspirar um pouco o que eu desejo que seja o meu ministério episcopal. Qual que foi o impacto da notícia? Foi um impacto grande, né? Amortizado, poderia dizer assim, por dois fatores. O primeiro fator foi o fato de que a nomeação era para Belo Horizonte, mas sobretudo porque aqui o arcebispo é Dom Valmor, uma pessoa com quem eu iniciei o meu ministério de padre, e eu me vi na condição de que iria iniciar o ministério de bispo ao lado dele. Isso teve um peso muito grande, né, que amortizou um pouco essa situação nova para a minha vida. O outro foi, eu diria também, o apoio que tive do meu arcebispo em Juiz de Fora, de Dom Gil, quando eu fui dizer a ele o que tinha acontecido, eu tinha ido a Brasília, estava com a nomeação nas mãos, o que eu fazia, né? Então, ele foi muito atencioso, muito amigo nas palavras naquele momento, no apoio, né? Me disse algumas coisas que nessa hora as palavras ficam gravadas. E teve alguma atenção especial que lhe foi designada por Dom Valmor? Cada um de nós, bispo auxiliar aqui em Belo Horizonte, tem funções que Dom Valmor confiou. Além da região episcopal que cada um acompanha, eu acompanho a região episcopal Nossa Senhora da Piedade, Dom Valmor confiou uma série de outros trabalhos. Nós brincamos um pouco, ele fez uma lista, literalmente uma lista, uma página de trabalho para cada lista. E foi apresentada uma lista inicial? Ele se reuniu, quando eu cheguei, nós quatro, entregou a cada uma a lista de trabalho. É uma lista bem grande, mas está sendo muito interessante. É um desafio grande, mas muito interessante. Muito aprendizado para mim. O senhor, essa colhida agora em Belo Horizonte, vai ter uma passagem interessante na vida. O senhor passou um período na África. Sim, um período bem curto de um mês, mas uma experiência que marcou muito, né? O que foi essa experiência? Eu fui enviado pela CNBB. A CNBB tem um projeto de ajudar a Guiné-Bissau na formação dos padres. Como trabalhava em seminário professor, fui convidado para passar um mês lá dando aulas. O convite era até para um tempo maior, mas em razão dos meus compromissos aqui, eu não consegui, se não, dedicar um mês. Foi janeiro de 2009. Foi uma experiência muito interessante, né? Volto àquilo que falava da experiência em Roma, da universalidade da igreja. Ali foi conhecer uma outra realidade. Uma presença de igreja num país pequeno, muito pobre, com diversos problemas sociais. Uma presença da igreja muito significativa. Do ponto de vista percentual, muito poucos, né? Uma população de apenas 12, 13% de católicos, com um grande número de muçulmanos e também de religiões animistas ainda. Mas foi uma experiência muito interessante. No seminário, dando aulas em português para os alunos. E nos finais de semana, visitando as comunidades, celebrando, conhecendo bem de perto a realidade. João, falando em espiritualidade, além de questões óbvias do exercício sacerdotal do senhor, o exercício da espiritualidade, como é que o senhor lida com isso? Como é que o senhor exerce a fé fora do âmbito do trabalho episcopal? Olha, veja bem, a minha vida, o eixo dela é a experiência da fé. Eu me consagrei como padre e agora a igreja me convocou para o episcopado. Então, na raiz disso tudo está a experiência da fé. E a experiência da fé passa, especialmente na minha experiência, um eixo muito forte é a comunidade. Eu comecei dizendo que eu iniciei lá aos 8 anos numa comunidade iglesial. Então, esse contato com a comunidade é muito forte. Sempre eu procurei viver esses momentos todos como momento em que eu estou colocando a minha vida, ela está se desdobrando, como seria isso, por causa da experiência de fé. Tem um outro lado que seria como é que eu alimento essa experiência. Certo. Então, eu diria assim, eu alimento primeiro pelo recolhimento. Quando eu estou em oração pessoal, quando eu estou lendo algumas coisas que são formativas para a minha experiência, quando às vezes estou no silêncio observando acontecimentos, ou mesmo refletindo sobre mim mesmo, sobre a minha vida. Então, eu diria que é o cultivo dessa interioridade que me dá condições de poder me oferecer. O alimento da fé. E aí tem experiências fortes na minha vida, de escuta de mim mesmo, de confronto das minhas experiências, dos meus passos, de avaliar situações que precisam ser, às vezes, retomadas, outras que precisam ser redirecionadas. Eu vivo a minha experiência de fé, sim. O senhor tem alguma devoção especial, um santo de devoção especial? Então, a minha devoção, a minha experiência de igreja, de infância, de devoção, passou pela figura de Maria, no título que invocávamos na infância, Nossa Senhora do Líbano, que é a paróquia de onde eu venho. Agora, depois eu fiz até a tese no campo da Mariologia, mas dos muitos títulos que Maria recebe, não é? Sim. Eu diria que eu fui passando de um ao outro, não é? Nesse momento, por exemplo, é muito significativo a Nossa Senhora da Piedade. Foi ordenado no dia de Nossa Senhora de Luz. Mas eu consigo, pessoalmente, fazer uma síntese da figura de Maria, não é? De Nossa Senhora, naquilo que é único e próprio dela mesma, nessa diversidade bonita dos títulos de Maria. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Líbano, como disse aqui agora, Nossa Senhora da Piedade. Do ponto de vista da Sagrada Escritura, a figura de João Batista sempre me chamou a atenção, pelo estilo da figura que é João Batista nos Evangelhos. Então, João Justino, estamos chegando ao final do nosso programa. Vim que o senhor deixasse uma mensagem final para a família, porque durante nossa conversa me marcou muito duas situações. O senhor disse na decisão de ir para o seminário, naquele momento significativo, que os pais não acompanharam até a entrada do seminário, mostrando ali aquele momento de decisão, qual importante era para a vida do senhor, e também no momento de ordenação como padre, no dia do aniversário do pai do senhor. Que mensagem o senhor deixaria para as famílias hoje? Sim, eu deixo a seguinte mensagem, né? A realidade das famílias, a família é o lugar onde a gente experimenta as coisas mais gostosas, as mais amorosas, mas também é um lugar em que muito facilmente a gente sofre. Esse encontro dessas duas experiências humanas, o amor e o sofrimento, são muito presentes na realidade da família. Então, eu quero estimular a todas as pessoas que, vivendo em família, estejam bem atentas a experimentar o amor e fazê-lo multiplicar nas expressões de atenção, acolhida, delicadeza, na palavra, às vezes no dizer sim ou não, naquilo que precisa ser dito, a força da palavra na família. E que as famílias que estejam vivendo momentos de sofrimento, recordem disso, que esse sofrimento, ele faz parte, está ligado à nossa condição humana, mas que eles são, eles ganham, inclusive, sentido se somos capazes de olhar para o amor que reveste essa realidade familiar, né? Aliás, a gente sabe que a família nasce do encontro amoroso de um homem e uma mulher. Então, aí está o início e isso marca definitivamente a vida de cada família. João Justino, agradeço imensamente a sua presença aqui no Retratos, na TV Horizonte. Muito obrigado pela entrevista e que sua permanência em Belo Horizonte seja muito profícua. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade a você, Lúcio Flávio, o convite de estar aqui no programa Retratos. Obrigado. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa, enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos.tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades, nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto